Kamui, isso aqui é um lugar dos ADM Sim, esse vídeo levou direitos autorais, meus amigos E por isso eu estou repostando ele Só que de uma forma diferente, é claro E sim, se vocês gostam de mim do canal, deixa o like aí pra ajudar Esse vídeo é a parte 2 que eu joguei com o ADM do Blocks Roots Algo inédito e insano Assistam até o final Ih, Barra de Buda Amoré de Suzano Amoré de Suzano, mano Pergunta de Sasuke Obito Kakashi Ixi Ó o cara voando lá, mano Me esperem Ó, tem dano nele, hein Rapaz Ó, ó Dando um dano nele com medo Ai, mano, muito bom, véi Mano, olha isso, véi Infelizmente isso aqui não dá pra gente fazer, tá, rapaziada? Essa mistura de poderes e de transformação A gente não consegue fazer, mano Vem cá, amigão Toma Me atacando, mano Ih, caiu 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 no conto do vigário, mano Caiu Caiu no conto do vigário, rapaziada Tô dando a sua na DM, mano Esquece a... Ih Fui de base Fui de base Não Peguei 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 Ih Vou delatar a DM, mano Usando o budo Tudo Tudo que ele quiser Pode usar o que você quiser, filhão Uh Uh Quem é ele? É o Tigrão Lau vs Sasuke É Lau Win Round 2 Fight É Mortal Kombat, é? Vai Spike Tridente Vish, vixi, 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 vixi Vai começar o Flood agora, mano Vai começar o Flood Peraí, o que foi que ele falou? Ah Mori Punches Ih F Dragon Talud Deixa eu ver o que ele vai fazer Acho que vai dar vários sucos, né? Farro 1 no OP Vish Ele ativou Ele ativou o OP pra não poder Pra não poder ter cooldown, mano Agora é o Floods, véi Dragon Talud Trainer vs Lau Bora lá, então, mano Deixa eu só Ixi, ixi, ixi Que isso? Que isso? Que isso? Não, 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 não 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 Calma lá, bro Uh Ah, ele foi pra cima do poder de proposta ali, rapaziada A style de brinquedo, pô Ai, não, 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 não Lol, 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 lol Nooo, não vale não Não valeu não Revante 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 Não, não vou falar Revante que o cara não vai entender, mano Que merda, véi Não era pra eu ter perdido Peraí, mano Tá errado isso aí, pô Deixa eu pegar as folhas do Lau aqui, mano Vou botar a Coco aqui agora Vai Agora vai Oxi, que? Que? Como assim, mano? Oxi, como assim, mano? Como que isso é possível, Joe? Não Tá errado isso aí, pô Pegamos Não, não pegamos, não O que? Ah, é, foi Agora foi, agora foi Tá, consegui isso aí Tum Veio pra cima Tomou, mano Tomou, não teve jeito Tomou, tomou Peguei Peguei Vou dar um suor no ADM agora, mano Não, não Ai, 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 ai Tá, consegui vazar Deu pra cima Tomou Boa Boa Ai, acabou o poder Ai, 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 ai A gente já sabe qual é o combo dele, rapaziada Ai, morri Peguei? Não, não peguei Morri Vem Lol 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 Ganhamos do ADM Ainda usando a habilidade dele Cara É só aqui, mano Receba, velho Ah, Aziraj, mano É isso aí Eu sou muito bom pra falar, mano Eu sei, pô Deixa eu ver o que ele falou ali Vem luta Mano, eu queria muito isso Isso, isso É disso que eu tava precisando, mano É disso que eu tava precisando Cara, valeu, valeu, valeu Vários barba negra, mano Era disso que eu tava precisando É agora que a gente pega a capa, rapaziada Por favor, mano É agora, meu Deus Vixe, mano Se ele soubesse que eu tava querendo isso, mano É agora, pai Mas aí eu preciso da ajuda dele Sozinho não dá, né, mano Mas eu vou ativar V4 aqui O bagulho ia ficar louco, mano Ai, não Não, morri Não Não, morri, não Morri, não Não, não Caramba, mano Por favor, velho Tô precisando muito desse item, cara Mano, eu já tava ativando a V4, velho Que merda, mano Ah, velho Tá, vou ficar só plodando aqui, rapaziada, ó Vou ficar só plodando esse ataque aqui, mano Nossa, mano É ideia, velho Aqui vai, hein Vai, 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 vai Esse aqui não tem como, não Não, não Essa batalha aqui não é pra mim, mano Essa vai ser muito difícil Mas dá pra tentar, mano Dá pra tentar, dá pra tentar, dá pra tentar Não Vixe, velho Que isso, mano Será que ele vai derrotar os Barba Negra pra mim? Ai, pega a capa, por favor Pega a capa, pega a capa Pega a capa, mano Vai, dropa, dropa, mano Meu Deus do céu, velho Cara, será que é hoje que ele me ajuda a pegar a capa? Não Ah, rapaziada Lol, mano Nem pra eu dropar essa capa, velho Ah, mano Caramba, velho Não, deixa eu dar um hit primeiro Pera aí Deixa eu dar um hitzinho primeiro, cara Derrote não Ai, dropa a capa, rapaziada É agora, mano Tô sentindo, velho Meu Deus, mano É agora, velho É agora que a gente pega a capa, velho Vai, 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 mano Eu confio Ele tá me ajudando também Vai, mano Dropa, dropa, velho Mano, se eu não dropar desse jeito Eu não dropo mais nunca, velho Não dropa, velho Só tá dropando fragmento, velho Não dropa essa capa Que bagulho bizarro, mano Que bagulho difícil Olha isso Ah, já Ele botou pra não dropar, rapaziada Não tem como não Não, não, não Ele botou pra não dropar Não, 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 não Não, velho Só tá dropando fragmento Mano, vou falar assim pra ele Cara, eu não peguei a capa Como é possível? Mano, como que é possível? Eu sou Eu sou o mais azarado do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo todo, mano Lol, 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 lol Não tem, não tem como, mano Não, 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 velho Não, não tem como não, rapaziada A gente não dropou a capa Acho que ele botou pra não dropar, mano Que safado, velho Barra aí, dois Barra aí, dois Fish of Darkness Como assim? Tá, ele pegou o Fish of Darkness aqui, mano Ai, velho Que raiva, cara Mano, era a chance pra pegar, velho A gente não pegou nada, mano Ô, mano Cara Eu venho tentando Pegar essa capa Tem anos Fala bem assim, mano Lol Eu venho tentando pegar essa capa Tem anos Mission Fireled Nooo Ele tá me abusando, mano Ele tá me abusando Ele ativou a capa Só porque eu não tenho, rapaziada Não, mano Que bicho desumilde Mas fragmento eu farmei, viu 17 mil de fragmento eu fiquei, mano Pera aí Dark fragmento Deixa eu ver Mano, farmou muito Dark fragmento, velho 23, velho Ou não contou nada Ué Lol Não, rapaziada Não, rapaziada Você tá de brincadeira, mano Cara, você merece Você merece um milhão de inscritos Vou botar assim, mano Merece um milhão de inscritos Obrigado pela capa Thanks for the cover Mano, obrigado pela capa, cara Que merda Que merda, mano Que merda, cara Tá ligado? Olha isso, mano Eu literalmente ganhei uma capa Mano, não entende Tô conversando com a capa, rapaziada Esqueça tudo Mano Mano Você tá de brincadeira, cara Eu me sinto Um merda Apenas Iiii Hip Family Hideout Qual é esse lugar? Qual é o nome Deste local? Então tá aqui Watch Disney Place É a sala dos ADMs aqui? Ixi É uma sala infinita? Ué Mano É infinita isso aqui, velho? Lol Caraca, é um labirinto, mano É um labirinto, velho Labirinto Maze Vou falar pra ele aqui, ó Maze Mas tá manjando ainda, mano Olha, mano Que louco, velho Caraca, mano E pensar que isso aqui É um dos locais dos ADMs Eu vou até tirar um print Isso aqui, cara Tá muito lindo, mano Tirar um print bem distante E vou tirar um print de frente aqui agora Vou pegar vários prints, né, rapaziada Porque tá ligado, né, mano Único Único, mano Único Tem que respeitar, rapaz Já tirei vários prints Cadê ele? Oxi Ah, vai precisar de uma light pra subir aqui, né Olha isso, mano Pera aí, pô Me espera aí, pai Espera aí, pai Me espera aí, pai Que eu vou virar um dragãozinho Ah, não dá pra virar um dragãozinho Na verdade, dá sim, mano Dá pra virar um dragãozinho Saindo voando infinito Ih Ó Vim pro Cia, mano Ló Cheguei BR Tigre G barra G light Mano, o cara usa vários comandos da hora, mano É Oxi, o que é aquele ali? Estamos muito alto? Três É Três Oito Quatro Cinco Metros 385 metros Away 385 metros De distância Dei Biggest Blocks Fruits Deixa eu perguntar Light Fruit Or Dragon Qual das duas? Light ou Dragon? Não entendi o que foi que ele falou Ele tá pensando o que é melhor Infinity Fruit Extend One Infinity Fruit? Como assim, mano? Fruta infinita? Extend One Pera aí Nós permaneceremos Infinity Fruit? E se eu me jogar O que é que acontece? Se eu pular Deixa eu perguntar Se eu pular O que acontece? Deixa eu perguntar pra ele, mano Se eu pular O que acontece? Ah No Tô caindo, bro Não pode não, mano Barra B e Tigre Ó Hip Family Arena 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 Yes Olha a arena, rapaziada É o estádio de futebol aqui? Futebol estádio? A estádio de futebol aqui é Rapaz, parece, mano Ah, mano Aqui é legal pra batalhar, hein? Briga de dragons? Oxê Briga de dragão Briga de dragão, mano Tô com perspectiva? Tô É, rapaziada É o Flood, filho Esqueça tudo Barra Hell Mano, esse Barra Hell Ele faz lançar vários ataques, né? Muito louco, velho Eu quero que ele use esse aqui, ó Esse aqui é o Flood, mano Esse é o Flood Usa esse aqui, pai Mano, só a capa voante, velho Ele é o super-herói de capa voante invisível, velho É tipo isso, mano One more spot Parra aí, dois camoio Mano, é tanta coisa que tem pra mostrar, mano Que a gente fica até louco Mais uma vaga Ah, Pocket Dimension Essa dimensão é sobre o quê? Vou perguntar aqui Vou perguntar Vou perguntar Isso aqui é algo relacionado ao Kamui, né? Ih, spawnou uma fruta É Blocks, fruits, ras Ras, spawned Inside of Indra's Mind Pera aí, deixa eu ver o que ele falou ali Inside of Indra's Mind Dentro da mente de Indra Ô, louco, mano Dentro da dimensão Out e Self Caramba, mano Várias coisas loucas, velho Pera aí, rapaziada Tô maluco aqui De madrugada Deixa eu ver aqui Itself Uma dimensão de si Isso é a mente de Indra? Que louco Vou botar aqui That's crazy Ah, mano Não deu pra entrar no portal, velho Mano, esse lugar aqui é muito massa Eu preciso tirar um print aqui, velho Urgente Eu preciso tirar Um print aqui Ah, deu tempo Nossa Quase eu não tirava o print Ele foi buscar a fruta Filha da mãe, mano Ah Bug the Clow Cadê ele? Foi pra onde? Sumiu, mano E eu comi, velho Eu comi a fruta, galera Eu me lasquei, mano Cadê ele? Ah, buscou a Ice? Como foi que ele buscou essa Ice aqui, mano? E agora eu vou comer a Ice Ice eu quero Porque a Ice tá Barra G Barra G Ruber TP TP Tigre Ah, ele tem poder de dropar a fruta, mano Também, velho Ele consegue fazer chuva de... Olha isso Que top, velho Luffy biruta? Luffy biruta, mano Ah, mano Eu queria muito a capa do Barba Negra, cara Meu Deus do céu É a capa do Barba Negra isso aqui, mano? Deixa eu pensar uma coisa aqui Que ele poderia mostrar pra gente, velho Ih, rapaziada Ele tá me levando pro mar, rapaziada O que é que esse bicho pretende fazer, hein, mano? Mirage Ice, onde você é a bicha? Ó, você é a bicha Pergunta ali Mirage Ice, onde você é a bicha? Será que ele vai fazer, mano? Ah, esse bicho tem a Ice, mano Esse e os odds tem a Ice, mano Olha lá, olha lá Ele acha que eu não já sei, não Ah, you read O quê? Me like a book Você leu o meu livro? Você gosta do meu livro? Alguma coisa ele falou ali Peraí Origi Ah, me like a book Você lê como um livro Lol Olha lá Falei em Mirage Island, mano Oxi Ah, tá aqui na frente ela, ó Aí sim, rapaziada Sabia que ia ser Mirage Ice, né Tipo É agora hora de comprar uma fruta de milhões Lol Barra G, portal Barra G, ice Ele usou a portal agora Cadê os baúzinhos? Cadê os baúzinhos de fragmento? Aqui, ó Cadê? Agora eu quero que ele me leve No vendedor de fruta, mano É isso que eu quero fazer, pô Comprar uma futrola Frutolinha Quero comprar uma frutolinha agora, mano Pegar os baúzinhos aqui, ó Trocar de fruta, mano Vou pegar Deixa eu ver aqui qual fruta eu vou usar Vou fingir que eu tô usando O comando da Light, mano Ó, se liga Mano, eu também consigo usar comando, meu filho Me respeita Ai, mano, nós é muito besta, mano Vai, filho Brinca com nós aí Deixa eu ver o que foi que ele falou ali, rapaziada Pra nós Ele falou ali Ah, mais alguma coisa que eu possa mostrar? É, cara Cara, eu agradeço Por tudo que já mostrou Tá ótimo Vou falar aqui que tá ótimo, mano Já mostrou coisa pra caramba, mano Vou falar aqui É, bro É, tá É isso, rapaziada Acho que tá bom, né, mano Fizemos aí mais ou menos uma hora de vídeo, cara Nem sei se eu vou postar esse vídeo todo Em forma de uma hora E o cara tá invisível Ah, tá, tá aqui Tá muito bom, rapaziada Muito feliz, velho De ter participado aqui, né De poder gravar esse vídeo, né Com a participação dele E espero poder gravar outros vídeos assim, né Não sei quando Mas deixa ver, rapaziada Talvez tenham mais Coisas desse tipo, né Mas muito obrigado aí, velho Pela participação É o Zot, né O nome do cara É o Nick, né Chama ele de Nick também, mano O cara é o nome do cara é Nick Nick Então é isso Assim como eu comecei o vídeo Eu terminei aqui na mesma tela do Blox, rapaziada Espero que vocês tenham gostado É, provavelmente vocês nem vão estar assistindo Talvez esse final Que eu não sei se eu vou postar esse vídeo por completo Mas, mano Muito top, cara Muito top mesmo, velho